Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar de os Haaland's, não o Haaland, os Haaland's, a família Haaland e a decisão que levou ele para o Manchester City Como tudo foi a tempestade perfeita para o Manchester City, realmente como o timing da coisa funciona muito bem, funcionou muito bem para o Manchester City Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer só os verdadeiros se torne um membro do canal, assim você ajuda o canal Vamos lá, cara, o Haaland sobre o Manchester City, é o melhor projeto esportivo do futebol no mundo hoje, é onde eu quero dar o meu melhor Fala Haaland, porque ele e o pai dele fizeram tipo um documentário, uma entrevista lá falando da decisão de qual clube ir depois de sair do Borussia Dortmund Depois do City e Borussia Dortmund em 2021, quase 15 pessoas me disseram para me ir, né? Stones, Rubem Dias, o Ford, o De Bruyne Todo mundo já fazendo um lobbyzinho aí O que foi mais engraçado desse negócio aí, da grande decisão, é que ele, o staff dele ali com o pai dele, eles montaram tipo um sistema de pontos E o time que batesse mais pontos, era o time que ele iria, e esse time foi o Manchester City Até ele fala, ó, na nossa lista, o Manchester City era o melhor time, o Bayern número 2, o Real Madrid número 3 e o Paris Saint-Germain número 4 Olha o tanto de time que estava atrás do cara E aí vem outra coisa que eu sempre falei no canal do Bayern de Munique que fritou o Lewandowski Olha o Bayern de Munique que estava, não se enganem, o Bayern de Munique tentou o Haaland até o final Até o final eles tentaram o Haaland Muito que fritou um pouco a permanência do Lewandowski, muito que fritou E o Real Madrid também tentou até o final Até o final É porque o, como ficou mais noticiado a novela Mbappé e Real Madrid, pareceu que o Real Madrid se esforçou mais atrás do Mbappé Mas não, o Real Madrid tentou o Haaland também até o final Até o final tentou Não se enganem, ah, o Real Madrid não tentou o Haaland, tentou, irmão Tentou, vai pro Mbappé e tentou Ó, aí ó Eu acho que o que estava, desse sistema de pontos, ó O que estava separando o top 2 É, tipo assim Do Manchester City e Real Madrid Foi um ponto, né Um ponto que separava ali Real Madrid E no final, já nos últimos dias Essa era a lista que eles tinham, né No começo ali, a lista, é bom deixar dar o contexto Era a lista Aí depois, o que separava ali Real Madrid e Manchester City Era um ponto O que era esse ponto? É isso aqui, ó Ó Ó, um dos critérios era se o clube precisava do 9 O Manchester City era 10 E nesse respeito E o Real Madrid tinha o Benzema Cara, depois da temporada de bola de ouro do Benzema Vocês acham mesmo que eles iam dar a titularidade pro Haaland? Cara, ia ser uma das coisas mais bizarras do futebol Mais bizarras do futebol seria isso Entendeu? Então por isso que, cara Por isso que foi o time Obviamente teve o projeto Até fala do Guardiola, ó Eu nunca me transferi ao clube por causa de um treinador Mas é um grande plus Um grande plus com o Guardiola no Manchester City Ele é o melhor treinador do mundo O Haaland falando, ó Viu como tem o projeto? A estrutura? O time da coisa? Porque, vamos lembrar Um ano antes O Manchester City tentou o Kane e o Kane Se o Kane estivesse no Manchester City Hoje o Haaland não estaria aí Viu como tem o time da coisa? Quando as coisas parecem que acontecem Porque tem que acontecer Se o Real Madrid, por exemplo Se o Benzema estivesse no último ano de contrato E não renovasse Eu acho que o Real Madrid teria ganho a queda de braço Porque na época se dizia que até o estilo de vida Um pouco espanholizado Atraia um pouco mais o Haaland Né? Então, aquela coisa, ó Um dos critérios era saber se o time precisava do 9 E o City precisava do 9 Aí aqui fala, ó O Alf, ó Seria um pouco controverso Ir para a Munique Porque, do Dortmund para a Munique, né? Mas quando a gente analisou É um dos melhores times Real Madrid era 5 ou 6 Eles tinham o Benzema E será que eles iam ter o Mbappé? Então, aquela coisa Toda essa questão do 9 O Mbappé ali Eu acho que mexeu um pouco com o Haaland Não, eu acho que eu vou para o Manchester City mesmo Que lá eu vou ser o Haaland mesmo Não vou dividir estrela Não vai ter desgaste lá O De Bruyne é um jogador extremamente Não é egoísta O Bernardo Silva não é egoísta São caras que já estão acostumados a jogar num sistema O pessoal fala muito do City Por causa das individualidades Mas é um time Um coletivo muito forte Um time extremamente bem treinado Então, o Haaland, cara Eu vou para lá Estou pesando 9 Tenho um guardiola Vou receber um salário bom também E tudo mais É isso Foi time Muito da... Eu acho que... Aqui fala muito Muito que foi o City Foi o time da coisa O universo proveu para o City Ficar assim 9 E esse cara cair no mercado E é isso Futebol é isso, gente Futebol é isso É... Em questão até de transferência Essa questão do time hoje Também está cada vez mais importante Que bom para o Manchester City Que bom para o Premier League Ter mais uma estrela Ele até fala que Que não esperava esse começo, né De 14 gols Ele já tem em todas as competições 14 gols em praticamente o quê? Dois meses Ele não esperava esse começo Tão avassalador Mas ele falou Eu vim para fazer gol Eu vim para fazer gol E é isso E ele fala isso Futebol é gol Futebol é gol O que eu falo? Futebol é gol, amigão É gol Ah, mas o centroavante fulano Ele é desajeitoso Mas faz gol O Giroud O Giroud talvez seja ruim Tecnicamente Mas faz gol Faz gol É isso que eu falo Se o cara coloca número, amigo Faz gol Tem que ser travante Que é assim O Haaland aí Talvez esses 14 gols Quantos toques ele precisou dar? 20 nesses gols, assim Que ele só Teve um jogo que ele fez Ele deu dois toques na bola Faz dois gols É imoral ele, velho Ele faz gol Ele atrai gol Cheira gol Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau